Pesquisador Lauhamuto Cavalier, execução no orçamento geral do Estado, tem andrigo-a-rua-rua-rua-recentolo, lá for benefício para o povo. Pesquisador Lauhamuto, Celestino Guzmão, até tem. Orçamento geral do Estado, rio-rua-rua-rua-rua-recentolo. Nebe, o Parlamento aprova o montante do dólar americano, bilhão-rua-recentolo, lá for benefício para o povo. Celestino Guzmão, fundamenta. Mesmo a execução do oporcento na douro-recento, Maibilar resolve o problema passaporte, eletricidade, medicamento, educação no Celucan. O propósito do orçamento geral do Estado de 2023, não é mais que a cidade contribuiu para o problema serão e aralharam. Mesmo que a cidade tenha que reconhecer que a administração seja lá, os serviços públicos seja lá, ou mesmo que a barra preocupa com a qualidade de atendimento, os serviços públicos seja lá. Não é mais que a cidade tenha problemas serão e electricidade, problemas serão eb, problemas serão e escola, e a saúde, e a hospitais, e a falta de moro, e a justiça. Então, a cidade tenha preocupação com o pasaporte, bilhete de identidade, serviços públicos para problemas não tem. Sorin Seluc, diretor executivo Luta Ramutu, Zuzé Alves da Costa Avaliakata, execução orçamento riungrado anulú recintolo, maioria é o salário vencimento no bem-serviço. Recorda Cátac, Orçamento Israel-Estado riungrado anulú recintolo, o montante bilhão tolú recintolo, mas bem, e a promulgação, Presidente da República Ratão, pedido para o Tribunal Recurso, ou de ralo fiscalização abstrata para o Zene, no receito e orçamento para o Fundo Veterano Bilhão Ida. Orçamento neba a Administração Central, bilhão grúr recintolo, Segurança Social, retém a alocação bilhão atos do arrecintolo, no Raioa, retém a alocação bilhão atos da recintolo. João Anibal, Cidalia Doutil, BAIR, Tetele.